E aí, o que você tá passando? Pra onde você tá passando? Ai, eu tô soando! Eu tô soando! Felipe, eu tô soando! Felipe! Caraca, velho, que alto! Felipe! Ele desce de uma vez? Desce. Caraca, velho, eu já morro, Felipe! Eu fazia morro, Felipe! Abre o olho! Eu tô soando! Felipe, me tira! Felipe, me tira! Abre o olho! Eu pensei, caraca! Abre o olho! Eu não pensei! É só abre o olho! Eu tô tudo, Felipe! Felipe! Eu tô pegando aqui mesmo! Eu tô pegando aqui mesmo! Eu tô pegando aqui mesmo! Felipe! A velha já tá suada! Felipe! Felipe! Calma, os gatos já estão... Felipe! Felipe, eu vou morrer! Felipe, eu vou mexer o olho! Abre o olho! Felipe! Felipe! Abre o olho! 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 Calma! Calma! Eu não consigo! Tira isso de mim, Felipe! Você quer que tira mesmo? Abre o olho! Felipe, tira! Tá bom! Chega! Chega! Obrigado.